Não sai, não tá saindo foto não Acho que a mosca saiu da foto também Meu Deus, agora não sai da foto Apareceu na foto das mulheres Tira ai vai Não consigo Não consigo sair disso aqui moço E não tira foto Pera ai, vou ter que tomar chá Chá? Do que? Cogumelo O que é isso? Não é sumiu Ela tá doidona nas ideias E você é bandida? Eu sou bandida O que que é aqui na frente? O que que é aqui? Aqui é delegacia É polícia Bora lá dar um cacete nesses ali dentro Não tem ninguém lá dentro O que que vocês estão com a mão por alto ai? Rezando pra tu A gente tá louvando O que que você falou ai Malu? Não, falei nada Falei nada Toma Só uma pra você ficar esperta A próxima é duas, tá? Aí ó, bota a mulher ai do covarde do caralho Ainda sobrou pra mim Desculpa, mas se querer Mas se querer Mas se querer Metiço Desgraçado Vai botar no Lula lá o macapu Vai pra você ver E você, amor? Você vai botar no Lula de novo ou não? Ai, amor Se tu te falar a verdade Eu vou sim Ihhh, credo Antes do Lula do que o Bolsonaro, né? Ah, é tudo um mingau só Aí, voltou a gatinha ai Por que que você bateu nele? Porque ele falou que eu sou feio Mas ele mentiu Então fica quieto Você também é feia O problema não é ser feio O problema é se vestir mal, né? Talvez é o meu visto melhor, né? Ah, não tem nem roupa? Só uns pós amarrado, hein? E você que tá com a barriga de fora? Mas faltou tempo, ué Desculpa Desculpa Eu quero de novo Eu bati de novo porque bateu nela Eu dei um soco nela Eu dei dois nela Mentira Já pode dar dois nela Deixa eu te falar uma coisa A sua bunda tá com fome Porque ela tá maticando a calça É? Olha Aham, olha ali Não tá dando pra ver Tá escuro A tua bunda Ah, não E você, você, você tem pomar ou não? Oh Você é pomar ou não? Que que é isso? Ué, essas duas mexeriquinhas aí, ué Que que é isso? Ah É manga Me respeita Eu coloquei silicone Ai, ai eu mereço Me fala pra mim não passar nem perto Quê? Antes de eu comprar essa roupa Me fala pra mim não passar nem perto dessa loja Olha, mas fica fazendo piada aí pra você ver Como que é o seu nome? Paulo Plinio Ah Você trabalha o que aí, Paulo? Trabalho, não Trabalho até futuro, não Você trabalha? Trabalho Ei, dá um pulinho aqui de blusa preta Trabalho até futuro, não é? Dá um pulo Dá um pulo Dá um pulo que você tá com te caixa no pé Pulou não, meu pé tá machucado Esse baitolo me matou Me bateu Vai ter que ir no médico mesmo Aham Ué, bundão Parou agora, hein? Não De novo, cara Não, desculpa Eu vou comer que eu amo e seja aqui Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa 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 Mais uma batraca aí, ó Oi O que é isso? Olha o esquilo Que isso? Bagulho de casa? Que incrível Irmã, a gente vai ter que ir no médico Eu tô mancando agora Se arrombado já tirou a medida Desculpa Então vamos então Já que vocês me chamaram Vamos nessa Vamos A gente chamou, mas pode ir A rua é pública Vambora Bora Amanhã é ladrona, rapaz Ih, tá ruim Tá louca Ela parece uma formiga Olha o tamanho da bunda A sua A sua Coitada, a sua cozinha sofrida Eu tô elogiando a sua É, mas eu também tô te elogiando a sua cozinha O seu cozinho Ele é tão sofrido Que tá até machucando a calça Tá comendo a calça Minha famosa bundinha de caçapa Tudo que vier, engole A tua amiga aí que vai estar cagada Cagou uns dois quilos Ela tá com o rabo Tudo encepado Ela pra você ver a coisa Ela anda assada Moço, o senhor não tem moral Pra falar do estilo de ninguém aqui, viu? Por quê? Eu também acho Porque o senhor tá feio Depois a gente vai na loja, né? Você vai trocar essa roupa, né? Não Não Você é meu estilo? Não Olha aqui Eu sou randal Eu sou randal Posso ser tudo Mas a gente não pode andar com essa roupa feia A morte é certa Mas com roupa feia não dá também Que roupa feia? O que? Você nem roupa no mundo Não vai falar que essa roupa é bonita Você tá achando que tá no litoral? Eu moro no Brasil O que? Então 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 fica quieto nessas roupas de piriguete aí Deixa eu ver roupa de piriguete Você é roupa de piriguete isso aí A sua não tá de piriguete Já já eu vou Já já eu vou Uma blusa de fio Eu te dou um sapato novo Porque isso aí não dá não É Você tá vendo? Você tá correndo até Não Mas deixa eu É caminhonero Eu quero suportar o caminhonero Depois o caminhonero Não tem ainda desse preconceito aqui não Ah não Ó ó ó ó Amigo deixa eu falar Sobe em cima da cama aqui ó Chegou dog Olha aqui Ah não Que? Ó sobe em cima dessa cama Sobe aqui Tu consegue? Tá bom Pera então Aí dá um e espermear Já que você pediu Então toma então Não dá e espermear Aí Espera aqui Médico vai já Mas não tô próxima Cê galera Não, minha perola tá de boa Ô médico Vira o topo aí Vira o topo aí Ô médico Aparece Ficar amado Eu sei Pode esperar ali Quem não quiser esse documento fora da sala aqui Por favor Eu e minhas duas demoradas aí médico Vou alunor o corpo aí Médico cheio de mar Diz que esse braço aí vai trabalhar Quem precisa de atendimento Deita na maca aí Eu estou com pressa, eu estou com pressa, eu estou com pressa, a mulher cai aí, ó. Olá, senhorita, o que é que você está sentindo? Olha, eu sou muita dor de cabeça. Ok, tem remédio, ele joga mais de... Você deve ser doente para deitar torto desse jeito, olha o jeito que a cama... Ô amigo, 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 faz silêncio aí, por favor, que eu estou no hospital. Tá, para de gritar aqui, faz um pouco. Vou ficar de boa porque ela é a parceira aí. Vamos esperar ali fora, hein, Tatiana? Aqui fala o... 99759. Ô amigão, aqui dentro... Aqui dentro, amigão, aqui dentro, moto, modo sussurro normal, amigo, para de gritar aqui dentro, cara, que... Que modo sussurro? Você está gritando isso do hospital, cara. Os incomodados sem atirem. É tu que tem que se retirar, é regra, amigo, não é regra, mano. Tu quer que eu chame algum supervisor aqui para falar com o senhor? Cara, você não descobre... Você não descruza nem esse braço aí, cheio de marro. 9975... 9975... Cala aí, daí fica passando o telefone para o meu ainda, tarado. Moço, fala por favor, 997... 997... Eu vou dar um cacete nele, fica olhando, Matina. Qual o valor, moço? 59, moço... 59... 3... Toma! Tá, dito. Tá... Ah... Ah... Ah, parou, cara! Olha que vagabundo, o cara achou meu jogo, que vagabundo, voltamos, que toche que eu to preso, o que é isso, o amigo deixa eu falar, eu fui tomar um chá, o que é isso, ele ta te premendo porque o médico falou que você socorre 3 vezes, mas deixa eu te falar, o policial, deixa eu posso falar, o policial, ele bateu no samu, porque ele tava um pouco escateado, ele teve que tomar chá, ele tava, ficou sabe assim, armado, tá ligado, aí ele teve que tomar chá, foi por isso que ele sumiu do nada, por isso que ele tomou o chá então, sim, sim, foi por isso, ah tá, tá bom então, mas você não faz muita, você não fica fazendo, não bate ninguém, ele não bate ninguém a cara dele de buraco chá, não, olha a cara do indivíduo, ele só tem cara de mal, mas ele é bonzinho, meu Deus do céu, tá bom então lindo, vai, você não vai fazer cagada, te conheço, não, tô tranquilo aí, eu te conheço na redondeza já, vai de boa, já é mal falado então, conhece aí das bandas aí, conheço, é, você é da quebrada aí, eu não sou de quebrada não, sou da roça, você lá do interior da roça? Pra quem não sabe o que é tomar chá, é quando o jogo buga, aí eu tenho que fechar o jogo e entrar de novo, aí as mães inventaram aqui, que eu tava armado, dei soco sem querer, as mães intimam, gostei dessas mães aí Bora quebrada, vamos embora, vamos embora, quem que é jabiraca? Não, não, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro Pô formal, chá, confundi aí, entendeu? O policial cheirava a marcas, pula Dá um bicudo nele aí, caralho, mano, até feio aí, chefe Polícia que pediu, se você descontar de mim, você vai em pé Não, 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 pode dar, pode dar Olha, sem agressão, hein, sem agressão Sem agressão, você tá ligado, é que isso é abuso de poder, hein Eu não, falei nada Tá ligado, né? É, ah, não, não, né? Mano, vocês duas devem cair, vamos embora Tá bom, a gente tá fazendo hora aqui pro menino ficar atendido Quê? Cadê o menino? O menino de cabelo de miojo Ah, esse cara é um prego, vamos nós só Olha aqui, cê é da malandragem, vamos roubar uns carros aí Vamos Cara, vocês vão morrer a mão da hora, véi, vamo zoar, vamo zoar Bora, bora Ah, cê vai trocar cabelo só pra roubar? Claro Acho que eu vou roubar feia Vai cagar no buraco, vai cagar no buraco, é Pô, você acha que eu vou roubar feia? E nem se eu passar num jornal de televisão, nunca se sabe Então vamo, então Pô, depois me contratar pra ser modelo Ô Oi Cês é mulher aí, pro jeito dos gado aí, ó Ai, cê tá me chamando de prostitutas? Não, pra ele pegar dinheiro, pra ele pegar carro, sei lá Ô gata, ó, faz assim, ó, cê vai fazer assim, olha aqui Não, não vou nem falar nada não, porque eu vou parecer que eu sou um amigo gay de vocês Assim Oi, oi, oi Eu sou o cara, eu não pego a mulherada, né? Mas aí se eu falar aí ele vai perceber, eu vou ficar quietinho Quem que é louca, cê é feio pra caralho, mano Cê tem dinheiro Cê tem dinheiro Cê tem dinheiro Cê tem dinheiro Eu sou legal, engraçado, bonito Não, porque, ó Olha assim, cê cê é feio, e pobre é ir de agonato, né? Aí, achei um carro, caramba Chama Nossa, mas que carro, hein? Chamei o mecânico aqui, ó, vamos esperar ele vim aí, ó Bora Ih, careca Ô, careca Ah, ela tá raspando a virilha Tá louco, cê demora demais, véi Dá sua opinião, tava melhor antes ou agora? Mudou nada? Ah, vai se ferrar, hein? Pega ela do colo aí, vamos embora aí Aí, o mecânico aí, ó Ah, mecânico, firmeza Demorou aí Demorou, mas chegou Vai pegar ela do colo aí, ó Matilde Eu também acho que você não tá aparecendo sua troca, pessoal Cinco mil, irmão Deixa eu montar aí, cara, garupa, também é que cê Vamo Pode? Bora Vai, gatinha Pega o carro que você vai Ai, travou, amor Vagabulo Ô, foi mal Parei, parei, viado Não, porra Parei Ficou tranquilo aí, ó Fudei Ih, a Polícia viu Ela Fala pra você Que eu tinha pensado nisso Fala, a Polícia foi atrás dela Ela armeia ainda Tem como entrar no porta-mala? É... Aqui não vai ter, eu acho Pô, tem que pegar minha amiga E eu tenho que te pegar Gostou daquela cantada? Horrível Ai, não, né Cadê ela? Cadê ela? Ela Ela tá ali dentro Ela tá no cabelo Vamo lá colocar um cabelo Por favor Eu tinha falado que o cabelo dela ficou bom Falei que ficou a mesma coisa Aí, ó Nossa, agora ficou muito bom Tá muito top, viu? Vamo embora então Calma que ela vai, vai, eu vou sentado Entra no carro E eu vou... É, senta no cabô aí, sei lá, vai Aí, ó Isso que é... Isso que é revoado, ó Munda pra cima Careca, lisinha Vai devagar, vai devagar Ai, carro mochista do caralho Meu Deus Ah, tá louco? Vai devagar Isso Não dá Olha aí Rampou o copo Bora Então faz o seguinte Eu vou te deixar no hospital Aí eu busco ela Isso E vai ficar um carro de trei-porta Quatro Isso Trei-porta é só o Veloster Aí eu vou lá e larga, sei lá Não, tem que ser de quatro partes Porque chegou outra amiga, não Ê Já dá pra gente... Vamo abrir uma? Só arrumar Tá, mas fica aí então Cabelo pra lá Fazer um vídeo Tá muito grande Vou deixar pro próximo, tá? Continuem Suas moinhas engraçadas Vamo ver o que eu vou arrumar com essa aqui Tchau